E aí, fuja do óbvio, esse é o canal que mostra pra você dicas de passeio que poucas pessoas conhecem aqui no Rio de Janeiro. E a dica de hoje é, fio cruz, então fica comigo e fuja do óbvio! É importante saber que pra você visitar o castelo, você tem que ir no centro de recepção do Museu da Vida, porque as visitas são guiadas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, curtiu? Vale a pena? Então vem conhecer a fio cruz. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que veem mais dicas boas por aí e não se esquece de comentar a sua experiência aqui na fio cruz. E fuja do óbvio!